E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a fase com vocês agora. Vamos lá. Vamos buscar a escada. Vamos ver se passarem isso é pra alguma coisa que eu não lembro agora o que que é. Vamos ver se passarem isso é pra alguma coisa que eu não lembro agora o que que é. Ah, ele come a semente. Ah... Ah... Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Over here! Lop! 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 Over here! Lop! 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 Tem que ser um pouquinho mais na ponta! Desce! Sala! Lop! Lop! Bom, pelo menos... Vamos lá! Lop! 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 Ah, tá entendi Se inscreva no canal. Não tinha visto o vento aqui. Agora tem que ver como é que eu passo aqui. Se inscreva no canal. 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 Valeu pelo assistivo e até a próxima.